Se você não está conseguindo jogar Helldivers devido ao erro que está na descrição desse vídeo Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar uma dica aí pra tentar resolver esse erro Bom pessoal, a dica que eu tenho aqui pra trazer pra vocês pra tentar solucionar esse erro É bem simples, vocês vão acessar esse site que vocês estão vendo aí na tela Através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então acessou esse site através do link, vocês vão vir aqui nessa opção de download aqui A gente vai fazer download de dois arquivos aí e depois fazer a instalação deles É muito fácil, vocês vão entrar aqui no site, tá bem no começo dele Tem algumas outras opções aqui, mas na verdade é esses dois arquivos aqui que a gente vai fazer o download Um deles tá com esse x86 e esse outro aqui com x64 É esses dois arquivos aqui que vocês vão fazer o download Ó, é bem rápido, eu vou salvar ele Agora eu vou fazer o download desse outro aqui que é o x64, né? A identificação dele Salvar, deixa eu salvar no mesmo local que eu salvei o outro Pronto Pronto Após salvar esses dois arquivos, pessoal, vocês vão fazer a instalação deles Bom, vamos lá fazer a instalação primeiro do x64, né? Que é isso aqui Vocês vão marcar essa opção aqui, ó, de eu concordo com os termos e condições de licença E clicar em instalar Após, né, fazer a instalação, né, tem que aparecer essa mensagem, né, aqui, ó, pra vocês Instalação com êxito, né, aí vocês podem fechar aqui e fazer a instalação do outro arquivo Que é o x86 Marca aqui a opção de eu concordo com os termos Esperar a instalação chegar ao fim aqui, né, terminar, né, a instalação Pronto, pessoal, após fazer a instalação desses dois arquivos Vai pedir aí pra você reiniciar Aí vocês cliquem em reiniciar E aí após, né, reiniciar a máquina de vocês Veja se você já consegue jogar Helldivers Normalmente sem que ocorra o erro que está na descrição desse vídeo aqui, beleza? E se deu certo, deixa aqui nos comentários Se não deu certo também, né, deixe seu like também no vídeo se você gostou Deixe seu dislike caso você não tenha gostado Participe também fazendo a sua inscrição nesse canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Dá aquela força aqui pro canal Eu vou indo nessa, até um próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí